Música Vamos chegando. Boa. Aê. O joelho. Boa. Olha o joelho, o joelho, o joelho. Isso. Bora, de frente. Boa. Vai pra frente, de frente. O quê? Tem o joelho, tem o joelho. Cusa. Cusa lá fora. Não vai lá. Deixa cuidar a mão na gola, não. Isso. Isso. Vai pro dano. Vai pro dano. Vai ter que ir de longe. Acobreceu. Vamos. Passou. Já passou. Acobreceu. Já passou. Baixa na cabeça. Pessoa. Pessoa. Luz o joelho. Estou jogando. Vamos, já. Pessoa. Posta. Bora, de novo. Vai passar. Vai passar. Vamos lá. Vamos lá. Continua. Se for se for se for na boa agora, papi. Só na boa. Deixa eu recuperar. Ajusta a mão na gola, o pescoço. Ajusta a mão na gola. Que paciência. Não tem nada até agora. Ajusta. Bora. Bora. Sai de novo. Não solta a perna dele. Igual lá na frente. Sai de novo. Não vamos deixar de soco. Trava dentro. Bora. Sai de novo. Canela por cima de Canela. Canela por cima de Canela. Vamos responder a uma. Isso. Boa lá. Pegada por hoje. Fechou um lado. Pegada por. Pegada por. Vamos pro lado. Fechou um lado. Agora por. Bora. Fechou um lado. Agora por. Puxa sua cabeça. Vai querer vir no lag drag aí, hein? Vamos. Vai querer vir no lag drag. Caixa e caixa. Se tá fechado, pode ir pro outro. Fechou um pouco mais grande com ele. Tá certinho. Ó, tá fechado. Vem. Vem, vem, vem. Boa. Boa. Solta agora. Solta agora. Solta agora. Aê. Aê. Do lado. Do lado. Do lado. Terra. Isso aí. Vem sentindo. Aí mesmo. Apreciou. Aí mesmo. Aí mesmo. Tá funcionando. Vamos pegar ela não, querido. Vamos pegar ela. Não se quer pegar. Ó. Tá funcionando. Tá bem. Boa. Ok. Ó. Se a tiverem para trabalhar, a cama... Joelho. Aê. 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 De novo. Aê. Joelho de novo. Isso. Isso. Aê. Olha aqui, porra. Olha só no braço. No braço. Deixa sair. Sai de baixo. Não guarda mais agora. Não guarda mais agora. Ajusta a bola 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 Ajusta a bola